No vídeo de hoje, o texto Evitemos a Letargia, escrito pelo pastor Francisco Assis Gomes e publicado no jornal Mensageiro da Paz, em agosto de 1974. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O sono físico é muito natural e o dormir indispensável ao corpo material porquanto é repouso dos trabalhos cotidianos. Tudo Deus preparou com perfeita sabedoria. Fez o dia para nele o homem trabalhar e a noite para repousar. Ao amanhecer do dia, os animais noturnos recolhem-se aos seus covis, Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho. Salmo 104, do 19 ao 24 Cada pessoa deve ter as suas horas determinadas para o repouso do sono. Do contrário, não resistirá às lutas da vida. Contudo, mesmo fisicamente, nunca devemos dormir demais. Dormir demasiadamente prejudica. Viajantes perdem o trem, perdem o avião e a hora de pegar o ônibus expresso. Os funcionários perdem a hora do trabalho e os que acertaram a hora do encontro perdem o seu contrato. Muitas casas poderiam não ter sido arrombadas por gatunos se os seus donos dormissem menos. Por outro lado, demasiado sono causa pobreza, porque quem dorme demais pouco trabalha e, portanto, não pode progredir na vida econômica. É necessário muito cuidado quanto ao demasiado sono para evitar dois perigosos males. Ladrões que, se prevalecendo do pesado sono dos proprietários, vigias ou mordomos, invadem as casas levando toda a fortuna. A demasiada pobreza causada pela profunda sonolência. A Igreja de Deus é uma entidade fundada e constituída por nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, com a princípio a finalidade de conquistar almas para o reino de Deus. Essas almas salvas por Cristo, mediante a pregação do seu Santo Evangelho, devem ser instruídas a guardar todas as coisas ensinadas por Jesus. Mateus 28, 19 e 20 A Igreja é propriedade exclusiva de Deus, não podendo tomar parte em nada que seja abominável a Deus. 1 Pedro 2, 9, Romanos 12, 2 e Efésios 5, 11 Para melhor controle e segurança da sã doutrina, Deus tem constituído pastores para apacentarem o seu rebanho, a igreja, isto é, para alimentarem-na com a santa palavra de Deus, doutrinando os crentes com verdadeira segurança, para que todos estejam preparados para o dia da vinda de Jesus. Os pastores são considerados mordomos, dispenseiros, bem como vigias, e nunca devem se descuidar quanto à tarefa que lhes tem sido confiada para evitar que roubadores venham a minar a propriedade alheia. Atos 20 e 28, 1 Coríntios 4, 1 e 2 A parábola do trigo e do joio é um grande exemplo para todos nós, os pastores. A boa semente, a palavra de Deus, a doutrina pura, Mas, dormindo os homens, no caso os pastores, no descuido de conservar a doutrina, veio o inimigo, o diabo, e semeou o joio, a doutrina modernistas das modas, programas diabólicos de televisão, loteria esportiva, minissaia e etc., no meio da tribo, a igreja de Deus, e retirou-se. Mateus 13, 24 e 25, sim, Retirou-se depois de ter realizado a sua obra perversa e danificadora. Que fizeram agora, os homens responsáveis pelo que lhes foi confiado, extrema vergonha. Por quê? Sim, porque dormiram, e o enganador, o ladrão das consciências, entrou e, pela liberdade que obteve, fez o que bem entendeu, deixando a obra estragada. Meus irmãos, meus amados e bondosos companheiros, o nosso dever como dispenseiros de Deus, é permanecermos fiéis em toda a integridade da doutrina cristã, mantendo a norma que recebemos desde o princípio. Antes que o mal se introduza, não será tão difícil evitar a sua entrada, porém, depois que estiver dentro, corre o perigo para retirá-lo. Leiamos os versos 27 a 29 do livro e capítulo acima citado. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem tão joio? E ele lhes disse, Um inimigo é que fez isso? E os servos lhe disseram, Queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não se arranqueis também o trigo com ele. Meus irmãos, esse não é tristemente lamentável. Consentir que a obra diabólica permaneça junto com a obra divina é de traspassar o coração sentimentalista, mas é a ordem do pai de família, e se a ordem é dele, logo, ele é quem sabe o perigo que ocasionará na retirada do que foi plantado por quem enraizou, nasceu e cresceu. Eis a razão, porque aconselha o autor da carta aos hebreus, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamina em Hebreus 12 e 15. Infelizmente, a maioria de nós já dorme e o inimigo já causou dano na obra divina. O título deste artigo bem poderia ser Despertemos-nos do sono para evitar coisas piores. Contudo, quem escreve as tais linhas tem sua consciência tranquila e sabe que outros também a têm, porque a nossa luta tem sido das mais árduas possíveis para evitar ver o que hoje vemos com tristeza na Igreja de Deus. Temos-nos sacrificado a ponto de sermos odiados e caluniados, mas esperamos que Deus se compadecerá de nós e não seremos envergonhados no grande dia do juízo que já está muito próximo. Temos também certeza, ainda que este não seja o nosso prazer, que os teimosos e persistentes no mal, que nem sequer assistem os cultos de doutrina, não leem o mensageiro da paz para receberem instrução e se corrigirem, no dia do ajuste de conta não escaparão, serão retirados do meio dos santos e lançados no fogo. Mateus 13 e 30. Ainda que não consigamos arrancar do meio do povo de Deus o que lhe desvertua a moral e a santidade, a nossa disposição é nunca nos calarmos, ainda que sejamos feridos por espinhos e escorpiões. Ezequiel 2, do 3 ao 8. Temos que cumprir a nossa tarefa e ficar livres da responsabilidade. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus e quem não é que a recuse. Música Música Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8 Se você gostou do conteúdo deste vídeo se inscreva no canal deixe o seu joinha compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Música 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 Música